MÚSICA 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 Alô! Então, antes que perguntem sobre o vídeo de hoje de manhã, que eu disse que ainda ia limpar o carregador, não sei o que, as armas, eu quero informar que todas as minhas tarefas domésticas estão em dia. Limpei, lavei as armas todas, a minha da baixinha, aquele carregador, mostrei no vídeo como é que se usa aquela ferramenta do mundo do atirador, então não me cobrem porque eu estou religiosamente em dia. Muito bem, estamos falando de envios diretos do meu amigo André Pinheiro. Recebi aqui pelo Instagram uma mensagem do Luiz Maciel, ainda com dúvidas sobre o envios direto. Então, vocês lembram que eu comprei aquele headset? Vou mostrar passo a passo como é que essa coisa está caminhando, mas eu vou logo avisando. Ainda está nos Estados Unidos, porque com pandemia não está tendo voo dos Estados Unidos para o Brasil. Então, está lá em Los Angeles, Califórnia, aguardando uma carona para cá. Bom, vamos começar do começo, para todo mundo entender. Acabei de receber esse post pelo Instagram. É impressionante como a gente é bombardeado por tudo, YouTube, Instagram, então a todo momento a gente tem que responder. Então, ele pergunta, o senhor conhece o envios direto? Eu vi vídeo falando do envios direto, é confiável? Vale a pena? Desculpe o incômodo, mas hoje a gente tem que ter referência, o dinheiro está difícil e não dá para perder, kkk. Aí respondi, dos Estados Unidos, só uso ele, agora mesmo está vindo um headset Microsoft. Legal, já andei pesquisando e tentei fazer compra, mas se não tiver um endereço, tem muitas coisas que não tem como. Parabéns pelos seus vídeos, já tenho visto muitos. É, realmente, se você não tiver um endereço válido nos Estados Unidos, grande parte das lojas não querem vender, porque vender para o exterior é exportação. Então, é preciso que você tenha formulários próprios, declaração de conteúdo, tipo declaração de bagagem, né? Que agora é tudo feito online, mas, de qualquer forma, a maioria das empresas americanas não querem ter esse tipo de trabalho. Daí, eu tenho uma conta no envios direto, eu faço a compra, o envios direto fica em Rancho Santa Margarita, que é uma cidade da Califórnia, então vai para lá, eles preparam e despacham, como eu já ensinei aqui. Já aqui, mencionamos o envios direto do meu amigo André Pinheiro, vamos mostrar como é que funciona de cabo a rabo. De tanto é fazer coisas de cabo a rabo, qualquer dia desses terá de ser promovido a sargento, mas, por enquanto, está de cabo mesmo. Dia 8 de maio, está vendo aqui, eu recebi um e-mail da Amazon.com. Então, confirmação do pedido. Hello, Luiz, thank you for shopping with us. Well, thank you for confirmation when you're eating chips. Ou seja, vou lhe enviar um aviso quando despachar o seu pedido. Está aqui, Luiz Mergulhão, 48 cegada, é o nome da rua lá de Rancho Santa Margarita, na Califórnia. O pedido, o headset da Microsoft custou R$ 39,95. Se eu quiser, eu posso clicar aqui para gerenciar o pedido. Está aí, foi esse treco aqui que eu comprei. Para ficar, mas isso aí, não sei nem se eu uso, porque eu tenho filmado coisas só com a webcam e vocês têm gostado. Mas o Laudelino usa um treco desse, disse para eu usar que é para ficar fazendo videoconferência com ele. Então, está aí. A Amazon está avisando que o pedido está preparado para ser despachado. Dia 11 de maio, olha aqui à direita, em cima da estrela amarela, eu recebo então o e-mail da Amazon, dizendo que meu pedido foi shippet, foi despachado. Então, está aqui. O caminho, o número do pedido, para onde é que foi, o total, entendeu? Eles acham que vai chegar entre dia 15 e dia 20, uma sexta-feira ou uma quarta. E tem aqui para eu rastrear o pacote. Bom, estou no envio direto. É claro que isso já foi despachado. Eles já fizeram, eles são muito rápidos e muito eficientes. Então, não vou encontrar agora o que eu encontrei antes. Mas, vamos ver, cadastro, cadê o login, como funciona, faque, caráculos. Eu quero entrar. É que eu estou no celular. Eu estou no celular. E no celular, não sei como vou logar. Deixa eu mudar. Entrar, está aqui. Aqui, na visão deitado, acessar minha conta. Então, cadê o homem nu? Mercadoria recebida. Está aqui o meu endereço. Pacotes recebidos. Não tem. Quando eu entro no pacote recebido, aparece a foto dele para eu ver o que é. Na verdade, era uma caixa, eu não vi nada. Mas eu já sabia o que era, porque era o único pedido. Os outros já foram despachados. Então, está aqui o código de rastreio. Eu disse o que era para colocar naquela descrição para a alfândega. O valor, eu botei o que eu comprei, R$ 39,95. E está aqui. Eles despacharam. É esse de baixo. É este último aqui. É packet. Está vendo? Foi despachado dia 16. Lembra que eu disse que foi entregue lá dia 15. Eu não vi o horário. Mas pode ter sido entregue dia 15 de noite. E depois que foi entregue, eu tive que entrar no site, ver a caixa, escolher o método de envio, dizer o que era para escrever lá na descrição do produto. E no dia seguinte, está aqui, dia 16, eles já despacharam. Então, como eu te disse, o envio direto é muito rápido. Essa página aqui, são todas as coisas que eu compro lá. Essa página aqui, são todas as coisas que eu compro lá. Está vendo como eu compro o bagulho? Tudo que eu comprei e eles despacharam. Então, nesse mesmo dia, olha a estrela aqui à direita, 16 de maio. No mesmo dia, recebo um e-mail do envio direto. Sua caixa foi enviada. Olá, Luiz Mergulhão, informando que sua caixa foi enviada, com código de rastreamento, uau, não sei o que lá. Para rastrear sua caixa, acesse o site da USPS para rastrear dentro dos Estados Unidos. Quando a encomenda chegar no Brasil, acesse o site www.correios para obter informações detalhadas da entrega. Aguarde 24 a 72 horas para atualização no sistema da USPS. A atualização não ocorre em tempo real. Confira os códigos de rastreamento do seu dinheiro. Clique aqui para acessar a área do cliente. Vou copiar aqui o código de rastreamento e vou entrar no site da USPS. Aqui eu boto o código de rastreamento. Porque ele ainda está nos Estados Unidos. Está vendo? Seu item chegou na nossa facility, quer dizer, não é fábrica, facility é depósito. Em Los Angeles, Califórnia, Centro de Distribuição Internacional, chegou no dia 17 de maio às três e meia da tarde, tá? O item está atualmente em trânsito para o destino. Então está aqui. Em trânsito, deixa eu ver aqui. Ah não, isso aqui é besteira. Tracking History. Então está aqui, ó. Todo o caminho. Todo o caminho nos Estados Unidos. A raiva chegou lá no depósito deles, em Los Angeles, no maio 17, três e vinte e seis da tarde. Maio 17, chegou no depósito. Está vendo? Vem de Rancho Santa Margarita, duas e onze PM. No dia 16, foi enviado do Rancho Santa... Quer dizer, dia 16 saiu do Rancho Santa Margarita, dia 17 chegou no correio lá de coisa e agora tem que esperar um avião para vir para o Brasil, que é o que está demorando. Bom, vocês sabem que eu aqui controlo tudo pelo Monbetor. E como eu estou na versão de celular, vai ficar... Tudo isso aqui é coisa que está pendurada no correio e não sai da Cidade Nova, não entrego. Está vendo? Aqui no final está o headset Microsoft. Nenhuma informação no pacote até o momento. Por quê? Porque encontra-se ainda nos estates. Então tem que esperar que o Dr. Trump permita que um avião traga essa encomenda. Senão vai ficar mofando lá. Isso aí não é problema do Envios Direto. Nós estamos vivendo tempos estranhos, como diz o Alexandre Garcia. E tempos estranhos de pandemia, as coisas não funcionam nem andam. Mas eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir muito bem, mesmo sem o headset, não é? E tempos estranhos de pandemia, as coisas não funcionam nem eam. E tempos estranhos de pandemia, as coisas não funcionam nem eam. E tempos estranhos de pandemia, as coisas não funcionam nem eam. E tempos estranhos de pandemia, as coisas não funcionam nem eam. E tempos estranhos de pandemia, as coisas não funcionam nem eam.